Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Esse vídeo é um pouco diferente, porque eu estou com duas contas minhas aqui, que eu quero colocar uns robôs para rodar. E eu vou fazer o procedimento de como que eu faço, qual robô que eu vou colocar, lembrando que não é uma recomendação, e sim o que eu faço aqui para mim, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui abertamente, para vocês verem que realmente nossos robôs têm resultado, o que a gente faz aqui traz resultado, né? Inclusive um dos robôs que vocês vão ver, eu colocando, tem essa curva de capital aqui, é 1, 2, né? O outro tem uma curva muito mais expressiva ainda, e com isso vocês vão vendo passo a passo aí do zero realmente, né? Então pode ser que seja um vídeo um pouco extenso, mas se faz necessário, porque é legal, vocês aprenderem isso, entender como que baixa um software, como que instala, como que coloca o login, como que coloca a senha, realmente do zero aqui para vocês verem, né? Como que a gente faz para poder estar colocando os robôs para rodar. Inclusive a gente está com as VPS abertas, né? Essa é a minha conta do MetaTrader, porém é a conta de operação manual, tá bom? Nos últimos três meses aqui, a conta que eu opero pelo fundo, vocês estão vendo R$149.000, conta real aqui, tudo certinho, tá? Enfim, vamos lá, o intuito não é isso aqui não, isso aqui é coisa de Day Trade. A gente vai para o Swing Trade, inclusive está dando take agora, estou olhando o meu outro computador, está dando take agora, em um dos meus robôs, vou mostrar aqui para vocês, eu acho que é esse aqui, ó, esse Wimbledon aqui está dando take agora, está buscando take aqui, o alvo dele, R$42 de lucro, um dos alvos são três, eu entrei com três posições, eu não, o robô entrou com três posições lá em cima, já está executando aí a primeira entrada, então já vai dar um primeiro take aí, a gente vai acompanhando todo mundo junto aqui nesse vídeo, beleza? Então vamos lá, qual que é o primeiro passo que a gente tem para poder estar instalando um robô? É baixar esse software aqui, tá vendo? Esse desenhozinho aqui embaixo, isso aqui a gente chama de MetaTrader 5, então estou no site aqui, ó, do MetaTrader 5.com, muita gente baixa direto da corretora, mas eu prefiro baixar aqui direto no MetaTrader 5, porque quando eu aprendi lá atrás, me disseram que aqui é de mais confiança, né, não baixar direto no MetaQuotes aqui. Então você vem aqui e clica, né, vai aparecer a opção de download aí, lembrando que eu estou na minha VPS, né, aí, ó, download concluído, vou abrir a pastinha, e aqui, como eu tenho já dois MetaTrader, tá vendo, pessoal, aqui é o meu computador aqui embaixo, e aqui em cima é a minha VPS, tá, um computador virtual. Então vocês estão vendo que eu tenho dois MetaTrader já instalados? Para mim poder instalar três, quatro, assim quanto a minha máquina aguenta, eu tenho que fazer essa configuração aqui, ó, tá vendo? Você vem em configuração, aqui em MetaTrader 5, você pode colocar assim, por exemplo, conta 3, e aqui na frente a mesma coisa, conta, senão você não vai conseguir instalar mais do que um, né, e você pode desabilitar isso aqui, tá bom? Então vamos instalar um aqui, deixar tudo certinho, né? Lembrando que para quem não conhece os nossos robôs, vai ter o site aqui embaixo, na descrição do vídeo tem tudo aí explicando, tá bom? Aqui, ó, concluir, né, é um vídeo mais de, na prática mesmo, né, sem muita teoria. Pronto, aqui, ó, já está instalado, tá vendo? São três. O que eu faço agora? Agora eu venho atualizando tudo isso daqui, vou deixar ele bem bonitinho aqui, quer ver? Vou clicando no xzinho aqui, antes que eu me esqueça, eu já fixo aqui embaixo, ó, para mim não perder, porque são vários MetaTrader, então já fixo isso aqui, entendeu? Aqui eu já vou conectar na minha conta, tá vendo? Conta. Aqui eu seguro aqui, ó, rastro para baixo, para a gente organizar, eu clico duas vezes aqui, e clico com o botão direito em abrir uma conta, né? Eu já tenho conta na corretora, é um processo anterior a esse que a gente cria, né? Inclusive, quem não sabe, eu já até ensinei. Aqui eu tenho as contas que eu vou instalar, essas duas contas aqui, tá bom? São duas contas aí com capitalzinho que está para rodar, né? E eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz. Então vamos lá, vou copiar aqui, né? Eu venho aqui em cima, ó, escrevo RoboForex, porque a gente tem que procurar a nossa corretora. Ele vai procurar aqui no servidor. Olha lá, deu take já. 30 dólares de lucro. Aqui, tá vendo? Apareceu. Pronto. A gente vem aqui embaixo, conectar, e aqui eu vou colar o número da minha conta e vou colocar a minha senha, né? Então, eu vou colocar a minha senha, vou ver se eu digitei certo, aqui tá vendo? RoboForex Pro e concluir. Vamos ver. Se apareceu o meu nome aqui, ó, é porque deu tudo certo, tá vendo? Apareceu meu nome, Michael Pérez aqui, tudo certinho. E aqui apareceu os ativos. Se aparecesse aqui que estiver piscando, se for dentro do horário comercial, tá, pessoal? Que o mercado estiver aberto, estiver se movimentando, é porque deu tudo certo e conectou. Se não, é porque você errou a senha ou o número da tua conta, beleza? Então, show de bola. Eu já fiz o meu procedimento aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou jogar o robô aqui. Eu quero operar com o meu robô, né? Então, a gente vai escolher aqui. Eu vou colocar, pelo menos aqui, dois robôzinhos para começar, tá bom? Então, eu vou colocar dois robôzinhos nessa conta, que é uma conta que ela está com 10 mil. Entendeu? Então, uma conta com 10 mil. Ou seja, você pode operar isso aqui até com 100 dólares, tá, pessoal? É assunto para um outro vídeo. Nenhuma conta, por exemplo, ProCent. Essa conta é uma conta Pro mesmo, né? Com um spread até baixo. Por que eu não crio uma conta ECN, tá, pessoal? Eu até tinha conta ECN. Só que, o que acontece? As contas ECN, o meu robô não é validado. Ele é validado para descontar o spread realmente. Entendeu? Então, uma conta ECN mudou muito as negociações, tá bom? Eu até tinha uma, mostrava para o pessoal sempre. Mas, acabou que eu tive que remover ela e eu só trabalho com conta Pro mesmo. Muita gente, pô, você está deixando dinheiro na mesa e tal, mas, pô, é o que validou meu robôzinho, né? Então, está tudo certo, tá? Aqui eu só deixo M15, o diário, M30, M1 eu não deixo, porque eu não uso. M5 também não. Está vendo? Eu só deixo o que eu quero, né? Então, aqui é sempre assim, está vendo? No time frame aqui, M15, M2, vamos jogar para cá. Quero arrastar ele aqui. Aqui é a parte de organização, né? Muita gente nem faz isso. É que eu gosto de deixar tudo organizadinho, tudo bem certinho. Para depois só vir com os robôzinhos aqui e criar mais uma fonte de renda para mim, tá bom? Vamos lá. Lembrando que eu estou com dois robôs rodando aqui, está vendo? Olha, já deu 14 dólares aqui, 7 dólares aqui, 7 e pouquinho. Olha, estou 43 dólares positivo hoje, poderia zerar aqui agora. Entendeu? Tem tudo isso aí. Vamos lá, aqui também, está vendo? Aqui eu já fiz um dólar aqui. Continhas menores, né? 14 dólares aqui. Continha menor não, robô que opera com menos alavancagem. A gente chama isso aqui de robô de renda fixa. 7 dólares aqui, está vendo? E aqui a última conta, a conta que eu ganhei hoje, 1.12. É o M8. Esse aqui, meu, para mim, esse aqui é um dos melhores robôs que eu tenho. Em sombra de dúvida, disparado, esse aqui é um robô de renda fixa, né gente? O que eu mais gosto de operar é que muita gente que é resultado mais rápido acaba querendo alguma coisa mais agressiva. E não está certo. Cada um tem o teu perfil. E está certo, perdão. Cada um tem o teu perfil aí, está legal? Vamos lá, beleza. Feito isso aqui, conectei na conta, baixei a plataforma, conectei na conta, na conta. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir instalar o robô. Então, suponhamos assim que eu quero trabalhar com os meus robôs mais, nessa conta, os robôs medianos, né? Não é os mais agressivos e nem os mais conservadores. É o meu robô mediano. Eu vou colocar aqui os dois robôs diferentes. Um Wimbledon e um TakeM7, né? São dois robôs meus, tá bom? Então, o que eu faço aqui? Eu vou minimizar a tela, né? E vou pegar o meu robô aqui. Espera aí que eu vou copiar aqui. Aqui, pessoal. Ó, mesmo aqui. Vou copiar o meu robô, né? Esse é o TakeM7. Claro que, para quem tem a versão para cliente, ele vai fazer esse procedimento aqui que eu vou mostrar. Esse aqui, no caso, aqui é para cliente. Vamos lá. Aí vai vir aqui, ó, arquivo, né? Abrir pasta de dados. Ou Ctrl Shift D também vai dar a mesma coisa. MQL5, aqui na pasta Expert e cola o robô aqui, tá bom? Quem é cliente recebe um outro arquivo, porque isso aqui é a licença original. É a minha licença, entendeu? Eu sou o dono do robô, então ela não precisa dessa outra etapa. Essa outra etapa é o seguinte. Você cola o robô aqui e vem aqui em Terminal, que eu mando um outro arquivo escrito Licença, que é uma licença de liberação. Como, aqui Files e aqui cola aqui dentro, tá vendo? Esse vai ser um arquivo tipo desse aqui, ó, tá vendo? Uma licença TakeM7, tá vendo? E aqui vai ter o número da tua conta, beleza? Então, para quem não tem o robô, para quem tem o robô, porém, não é o dono, no caso, no teu caso vai ser isso aqui que eu te mostrei agora, tá? Esse procedimento. E agora eu vou vir pegar o meu outro robô, que é o Wimbledon. O Wimbledon é o meu robô mais novo. Ele é um robô que eu faço mais financeiro durante o dia, né? Durante a semana, um financeiro maior. Então, ele é bem interessante também. Vou lá no meu robô. Mesmo procedimento. Arquivo, abrir pasta de dados. Pessoal, isso é muito legal, sabe por quê? É o MQL5. Porque você está criando uma nova fonte de renda. O teu computadorzinho vai estar ligado. Ou na tua VPS, no meu caso, eu rodo na VPS. Quem não sabe, isso aqui eu explico tudo do zero. Qualquer pessoa pode ser leigo, pode ser nunca... Ah, quero arriscar 500 reais nesse robô desse menino aí. Nunca vi robô na minha vida, não sei nem como funciona. Cara, eu te explico do zero. Do zero. E mesmo se você tiver dificuldade, eu vou lá e instalo para você. Mas eu prefiro que você aprenda, né? Porque aí você vai ficar mais tranquilo. Vamos lá, então. Beleza. Feito isso, né? Coloquei, estou com os dois robôs aqui. Vocês viram que eu vim aqui em Consultor Expert? Aqui é onde estão os meus robôzinhos. É nessa pasta aqui que a gente deixa os nossos robôs. Ponto. É isso que você precisa saber, né? Onde está o meu robô? Está aqui. E aí a gente vai colocar o quê? Vamos lá. Eu vou fazer isso aqui de novo, porque eu falei e não fiz e não falei. Vou arrastar para o lado. Uma. Vou arrastar para o lado. Duas. Beleza. Feito isso, eu vou organizar. Organizei. Ficou um do lado do outro. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou deixar em M15. Todos os meus robôs, eu configurei eles para rodar em M15. Então, eu clico em cima, M15. Clica em cima, M15. Caso você não consiga fazer isso, você clica com o botão direito. Aqui, Time Frame M15. Vem aqui e faz o mesmo procedimento. Time Frame M15. Beleza? Vamos lá. Aqui a gente está com a moeda AUD CAD. Lembrando, pessoal, o meu robô é arbitragem. Ele é um robô de arbitragem, no sentido que ele opera várias moedas ao mesmo tempo. É um HAD, vamos dizer. Então, a gente opera eu mesmo, só para provar para vocês. Vamos pegar aqui esse robôzinho. Vamos pegar o outro aqui. Esse robô aqui. No momento, a gente está operando AUD CAD e AUD NZD. Mas dentro do meu robô, vamos ver aqui a configuração dele. Não, dá para pegar pelo histórico aqui. Pelo histórico, a gente vê. A gente tem aqui AUD CAD, AUD NZD. Entendeu? NZD CAD, NZDCHF. É Euro JPY, Euro SD. Agora, o Wimbledon tem algumas configurações que rodam até com o ouro. Estou validando ainda, tá? AUD, OSD. Então, é muitos ativos. Só que está vendo aqui que não tem todos os ativos abertos? Porque a gente colocou um input dentro do robô, que eu vou mostrar aqui agora para vocês. O que é um input? Uma configuração dentro do robô que faz que ele puxe os ativos daqui direto, sem precisar colocar aqui todos os abertos, tá bom? Então, esse é bem interessante. É uma configuração até avançadinha que a gente tem no nosso robô. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui o Take M7, eu vou colocar a configuração do Take M2, tá bom? Que é um robô que eu gosto bastante. Como que eu faço? Eu venho aqui, arrasto para o lado. Arrastei para o lado, ele vai aparecer essa telinha aqui. Aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai permitir o algo trading, né? E vai dar um ok, tá ok? Mas para o robô rodar a configuração, você vem aqui em parâmetros. Porque aqui é onde tem as nossas configurações do robô. O que é as configurações? É aquela configuração que o robô vai rodar. Então, a gente precisa de uma configuração para o robô. Aqui está as configurações default. O que é default? É padrão. Porém, imagina que você tem aí igual... Quem compra o Take M7 tem acesso a 10 configurações diferentes. Então, você vai precisar colocar essas configurações. Você está vendo aqui, ó? Qual que é as moedas que ele vai rodar? Aqui não está nenhum. Time frame geral está aqui e tal. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu venho aqui em abrir. Mas, primeiro de tudo, eu tenho que ir lá no meu... Eu vou lá no meu computador. E vou pegar as configurações do Take M7, que é o portfólio aqui, ó. Né? Eu vou trabalhar com o M2. Então, eu venho aqui e pego o M2. Olha aqui a curva de capital do M2, só para vocês verem, né? Curva bem legal. Está vendo? O robôzinho bem conservadorzinho, tranquilinho. Não opera fazendo loucura. Sem muita loucura, né? O que eu gosto de fazer é isso. Está vendo? O pior cenário foi 9 mil. Lembrando, mais uma vez, você com 100 dólares consegue fazer isso. A gente vai criar uma conta ProCente, no teu caso. Ou seja, se você colocar 100 dólares, ele se transforma em 10 mil. Porém, tudo que você ganhar, você vai ganhar mediante a 100 dólares. Imagine que você ganhou, por exemplo, 100 dólares hoje. Significa que você ganhou 1 dólar, tá bom? Então, sempre assim. Porque a corretora te dá uma alavancagem boa nesse mundo. Na verdade, ela te dá uma desalavancagem, né? É o que eu costumo dizer para todo mundo. Ela ajuda. Porque, com certeza, muitas pessoas não teriam esses 9 mil dólares para arriscar num robô. Mas ela teria 100 dólares para poder arriscar nesse robô. Entendeu? Então, isso é bem interessante. Caso vocês queiram entrar e conhecer o nosso trabalho, a partir de 100 dólares já pode começar a ter robozinhos nas suas contas. Tá bom? Então, esse é o nosso histórico. Esse é o fator de recuperação. É uma coisa que é muito interessante. Eu não vou explicar isso agora. Vai ficar muito extenso o vídeo. Mas o fator de recuperação mostra o quão bom é o robô. Acima de 5 já está muito legal. Um fator de recuperação 5 já é algo muito bom. Tanto é que eu tenho um robô aqui de day trade. Vou até mostrar para vocês. Aqui é o operacional que eu ensino no curso. Aqui o AG7, 1.8. Operacionais. Esse aqui, olha essa curva de capital. Ele não deu prejuízo em momento algum desde 2020, pessoal. Olha aqui. A curva é bem acentuada. Entendeu? 174 dólares. Aqui é dólares mesmo, tá, pessoal? Precisa ser o curso que eu ensino lá no BRA50, né? Bom, para o day trade, pessoal, 4.8 está ótimo. Isso aqui é... Galera não consegue esse histórico, tá bom? Já para vocês terem uma métrica aí. Não consegue. É difícil você conseguir isso aqui no day trade, viu? A não ser que for um robô de overfit. E ele faturou 839. Então, só para vocês verem a qualidade dos nossos robôs aqui. Esse é um robô que, na verdade, eu ensino você a operar. Com esse operacional do robô, entendeu? É um operacional que é manual. Até então, eu não pretendo vender o robô, não. É para ninguém, beleza? Vamos lá. Então, vem aqui. Próximo passo, a gente vai pegar a configuração do M2. Vou de novo aqui. Portfólio. Eu estou no meu computador. Vem aqui, pego aqui. Eu vou pegar o quê? O set. Está vendo? O ponto set. Essa aqui é a parte que a gente pega para poder... As configurações do M2 estão aqui. Tudo organizadinho, está vendo? Todos os meus robôs, quando você compra, você recebe essa pastinha aqui. Tem o Wimbledon aqui e os take aqui. M1, M2, M3, M6, tal, 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 tal. Tudo certinho, separadinho. Você chega em mim, Mike, mas aí você me recomenda? Eu sou um perfil mais conservador. Sim, eu vou recomendar o M1, M2 e o M8. Eu sou um pouco intermediário. Do M15, M10, do M9 ao M15 já é intermediário. Agressivo, M6, cara. M6 é o mais agressivo que eu tenho. Ele é um robô que você tem que tomar até cuidado. Tá bom? Mas é um robô muito bom também. Beleza? Então, a gente vai pegar aqui a configuração do M2. Copiar. Eu vou vir aqui agora na minha VPS. Vou abrir ela. E vou clicar em abrir. No teu caso, você vai ter uma pastinha separadinha e tudo certinho com o robô salvo. Então, você vai clicar em abrir. Você vai lá dentro da pasta que você quer colocar. Entendeu? E você vai fazer o quê? Você vai lá e vai selecionar o robô. Eu estou fazendo um método diferente porque eu estou lá no meu computador. Estou pegando a configuração lá e trazendo para a minha VPS. Então, você vai abrir, por exemplo, o Take M15. Imagina se você quer operar com ele. Você vai vir e pegar aqui e vai clicar em cima dele. Aqui, como é o M2 que eu vou rodar, eu vou pegar aqui M2. Olha os ativos que ele opera, o Decade, o DNZD, o DNZD, o DNZCHF e o JPY. Beleza. Está configurado. Uma coisa que eu tenho que ficar atento é o número mágico. O que é o número mágico? Cada robô tem um identificador. Então, você não pode ter dois robôs com configurações diferentes e o mesmo identificador. Então, aqui eu clico aqui e vou deixar, por exemplo, o 7. Vou deixar um 7 aqui. Caso eu esqueça de colocar no segundo, aqui está tudo certinho, belezinha. Tá, a gente vai pôr o filtro de notícia, né? Eu não vou colocar o filtro de notícia agora porque não é... Bom, eu vou pôr. Vou pôr aqui. Filtro de notícia, sim. Quero pôr o filtro de notícia, sim. Qual que é os pares de moeda que a gente está operando? AUD, dólar australiano, dólar canadense, NZD. Então, a gente tem que pôr aqui. Eu venho aqui, seleciono aqui, filtro de notícia. Ele vai filtrar a notícia. Então, AUD, o Canadá, vírgula, NZD, o euro e o JPY. Por que, Mike? Tudo isso separado por vírgula em vez de ser os três pares, os dois pares juntos. AUD é a moeda da Austrália. Canadá é o dólar canadense. Então, se tiver notícia, três touros em algum desses ativos e for relacionado aqui, ele não vai operar. Aí, tem o CHF também. A vírgula, isso que eu esqueço, vou colocar aqui CHF. E aí, o que ele vai fazer? Qual que é a ação que ele vai tomar? Dá para mim zerar tudo. Eu não recomendo, porque vai que você está num drawdown lá, o robô zero é ruim. Mas eu coloco aqui para não abrir mais ordens. Em quantos minutos? Quinze minutos antes e quinze minutos depois. Ou seja, meia hora, ele não vai fazer nada. Se ele tiver ordem para entrar, ele não vai entrar nesses momentos. Isso aqui é um filtro de notícia. Aquele momento mais agressivo. Ah, mas eu prefiro deixar, por exemplo, cinco minutinhos antes e cinco minutos depois da notícia. Tá bom, pode ser. Dez minutos antes, dez minutos depois. Eu recomendo sempre de dez a trinta. Tá bom? Então, eu vou deixar dez minutos aqui. E tá tudo certo. Pronto, eu vou dar um OK. Ele vai deixar o meu robô configurar. Isso aqui pode acontecer quando é um robô novo. Então, o que a gente tem que fazer para resolver esse problema aqui? É fácil. Vem aqui, ele clica com o botão direito. Aqui em MetaTrader 5, botão direito de novo. A gente vai em propriedades. Aqui, ó. Compatibilidade. Alterar configurações de DPI alto. Aqui, 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 aqui e aqui. É só fazer isso que eu fiz. Dá um OK. Aplicar. OK. O que eu faço agora? Eu venho e fecho. Fechei. E agora eu vou abrir. Tá vendo que ele bagunçou tudo aqui? Mas já organizou aqui? É isso que ele faz. Ele dá uma organizada. E deixa os templates aí, o layout tudo ajustado. Então, você vem e faz assim. E aqui embaixo faz assim. E dá um aqui. Pronto. Agora que eu vou ligar o robô já. Tá bom? Mas primeiro de tudo, eu vou colocar o filtro de notícia aqui para poder aplicar. A gente colocou ele no robô. Agora a gente precisa colocar ele no MetaTrader 5 para identificar. Eu venho aqui. Opções. Aqui eu vou em gráficos. Ah, tá. Faz essa parte aqui também interessante. A gente vai fazer ela já. Expert Advisors. Aqui permitir algo trading. Aqui, ó. Relacionar. Deixa do jeito que tá aqui, ó. Relacionar um quadro abaixo, uma URL que permite o Web Request. Isso aqui tá falando pra mim que ele vai pegar uma informação de algum canal que eu programei no meu robô e vai identificar as notícias para executar aquela configuração que eu coloquei lá. Tá bom? Olha que interessante. Aí a gente vai lá no robô. Tem que ir na internet, né? No caso. E no caso, o meu sistema de notícia é esse aqui que eu pego. É daqui que eu pulso as minhas notícias. ec.forexprofits.com Tá bom? É um mercado que ele vai pegar todas as informações aqui. Tá vendo? Todas as informações que tem, ó. Todas as notícias que tem hoje, ele tem aqui. Então, eu vou relacionar isso aqui lá no meu quadro. Pode ser outro? Não. Pro meu robô é esse. Tá bom? Então, aí você vem aqui e cola. Prontinho. Pessoal, lembrando que tudo isso eu ensino do zero pra você fazer, tá? Pode ficar tranquilo. Pronto. Coloquei aqui, deu play. E agora, o robô tá ligado, né? Tudo certinho. Mais uma fontezinha aí de renda. E tudo ok. Beleza. Agora eu vou colocar, nessa conta aqui, eu consigo arriscar mais um robô. Ah, quantos robôs você recomenda por conta? No máximo, três. Tem pessoa que é agressiva e ela tá cuidando ali todo dia. Por exemplo, igual aqui hoje, né? Ó, vamos lá. Ela tem, igual eu, tem um, dois, três, quatro robôs aqui. Só que são robôs conservadorzinhos. Bem tranquilo. Tá vendo? Vamos pôr tudo junto aqui. Minha tela é bem pequena, pessoal. Eu opero com uma tela de 14 polegadas. Porque eu tenho uma outra que expande aqui e fica 100 polegadas. Tá bom? Aqui, ó, tá vendo? Poderia zerar. Pessoas que ficam acompanhando todos os dias, ó. Poderia zerar. Eu não vou zerar. Vou deixar o negócio aí. Tá me dando dinheiro. Aqui, ó. O filtro de notícia não tá operando. Por quê? A notícia. Tá tendo alguma notícia no AUD, CAD, no AUD ou no Canadá. Na Austrália ou no Canadá tá tendo alguma notícia. Beleza? Vamos lá, então. Seguimos. Criar aqui mais uma fontezinha de renda aqui. Então, eu vou pegar um Wimbledon. Agora, eu vou instalar ele. Pum. Wimbledon é o nosso robô mais novo aí. Você vai ficar com que grandão assim, pessoal. Você vem aqui. É só ajustar a telinha aqui. É bem de boa. Pronto. Parâmetros de entrada. E eu vou abrir aqui. Primeiro de tudo, eu tenho que ir lá pegar a minha configuração do Wimbledon, né? Então, vamos lá. Qual que eu vou rodar? Qual dos Wimbledons? Aqui, o Wimbledon. Setup. Aqui, ó. Tem o Wimbledon 1. Ele tem essas curvas de capitais aqui, ó. M5 e tal. E aqui a configuração. Wimbledon 2. Essa curva de capitais aqui. Tá vendo? Tudo certinho. Curadinho e tal. É um robô que eu gosto bastante também. É, ó. Tá vendo? Drodolzinho pequeno e tal. Muito bom também. E tem o Wimbledon 3. Wimbledon 3 também. É uma configuração bacana e tal. Eu vou colocar o primeiro. Porque é o que eu mais gosto de operar. Então, vem aqui e copio. E aqui, ó. Eu vou lá e abrir, né? E vou colar. Vou substituir porque eu não sei qual que tá instalado aqui. Então, aqui eu vou clicar duas vezes. Pronto. Ele já me entregou aqui. O Wimbledon tá, ó. Tá operando com 0,08. Posso baixar isso aqui? Posso. Baixar pra 0,05, 0,04 e tal. Vou deixar 0,08 pra me fazer uma graninha a mais aí. Não vou por filtro de notícia também. Porque eu quero que ele opere em tudo. Ele tem validação. E é isso aí. Eu vou dar um OK. Pronto. Tá configurado. E aqui tá tudo certo. Ah, lembrando. Vamos lá. Lembra aqui do número mágico? Esse aqui eu vou deixar 2. O outro do lado é o 7. Lembra? Eu vou deixar o 2 aqui, o número mágico. Bom. Pronto. Apareceu o valor aqui, vocês viram? De 18 dólares. Se você voltar no vídeo, você vai ver. Porque quando é o mesmo número mágico, como essa conta aqui já teve robô operando, com certeza o número mágico 2 já foi usado 1. E aí ele puxa os resultados desse robô. Mas aqui ó, tá zeradinho. Vocês estão vendo que eu instalei tudo do zero aqui pra vocês, né? O nosso robôzinho. Instalei o TQM2 e o Wimbledon. Nessa continha aqui, tudo certinho. Beleza, pessoal? Então, vocês viram aí como que funciona a instalação. Eu vou instalar mais um aqui agora, mas não vou estender o vídeo. Vou finalizar o vídeo agora. Vou colocar um mais agressivo agora pra rodar. Mas aqui eu mostrei pra vocês como que é o procedimento. Como que vocês fazem pra poder estar instalando um robô. Vocês viram que não é, né? O que eu fiz aqui é pausado, explicando. Mas é coisa que eu faço aqui com menos de 5 minutos. Eu deixo uma renda pra mim a mais, né? Vocês viram como que é simples, como que é fácil. Eu vejo as pessoas aí quebrando cabeça. É claro que tudo tem um trabalho imenso por trás. Mas tá tudo preparadinho, tudo prontinho pra você. Com filtro de notícia, sem filtro de notícia. Robôs mais conservadores, mais agressivos. É um robô puxado pra uma renda fixa. O que eu sempre vou frisar. Em vez de você deixar 500 reais no banco. Deja num robô e faz o teste pra você ver. Eu tenho toda a certeza do mundo. Que o que você faz com um mês. Você não faz com um ano. Num poupança. Seja lá o que for. Pode rodar um mês e parar. Tem gente que roda dois, três dias e para. Tem gente que roda, por exemplo, uma semaninha, duas ali. Já deu um lucro bom, já para. Porque vem de outros mercados. Por exemplo, um mercado imobiliário. A pessoa vai ganhar o que? 0,5% Para ganhar 1% no mercado imobiliário. Você tem que construir o imóvel. Hoje, se você tem imóvel alugado. Você comprou sem construir. Você vai ganhar em média de 0,5% ao mês. Com um robô desse daqui. Você vai fazer isso com muito mais tranquilidade. Qual que é a diferença? Vamos lá. A primeira delas. É a liquidez. Se você precisar do teu dinheiro agora. É só solicitar o saque na corretora na hora. Se for horário comercial, cai na minha conta. Se não for horário comercial, no outro dia. Assim que a 9 horas da manhã está na minha conta. Então, liquidez. Quando você tem um imóvel, você não consegue ter essa liquidez. Quando você vai vender teu imóvel. 90% eu sei o que eu estou falando. Porque eu já trabalhei com imóveis. Eu já vendi terrenos de mais de 5 milhões, 3 milhões, 1,8 milhões. Nunca vendi menos do que minha menor venda. Foi 1,8 milhões. Não sou expert na área. Mas eu já fiz vendas grandes. E entra muita coisa no meio. Entra outro apartamento. Entra carro. Então, nem se compara a liquidez. Ah, mas a segurança que você tem no mercado financeiro é muito menor do que o imóvel. Concordo com você. Tá bom? Quando você não tem experiência. Tá bom? Quando você tem uma coisa assim. Tipo, você não vai pegar o dinheiro de um imóvel e colocar aqui. O dinheiro de um carro e colocar aqui. Começa um pouquinho. Fica um ano com 100 dólares e vê. Entendeu? Fica um ano com 100 dólares e vê. Você vai ver que fala. Poxa, realmente faz sentido o que ele me falou. Porque não levei susto nenhum. O mercado respeitou bacana. Se você está tirando 1% no imóvel. Ah, e a valorização do imóvel? Cara, mas igual eu te falei. Na hora que você for vender, você vai pegar muita coisa para o negócio. Você precisa de... Não que você não deva ter, tá? Deve ter o imóvel e também diversificar aqui. Os maiores financistas do mundo recomendam o mercado financeiro. Fundos de investimento. Renda fixa. Poucos recomendam essa área minha, tá? Por quê? Porque talvez não aprendeu da maneira que eu aprendi. Eu estudei fora. Eu fiquei um tempo na Ásia. Quem me ensinou gera e fundo de bilhões. Entendeu? Essas são coisas assim que é outro assunto, né? Que eu posso entrar aí futuramente. E nenhum... Tem um lá que, né? Um dos que me ensinou não tem nem... Tem um imóvel próprio e tem multimilhões na bolsa. Entendeu? E fala que no longo do tempo ele ganhou muito mais dinheiro com imóvel do que comparado à valorização que teve com bolsa do que a valorização que teve em imóveis. Eu não discuto isso com ninguém. Eu tenho meu ponto de vista. Cada um tem o seu. Eu respeito. Mas eu... Minha área é aqui, né? Minha área é aqui. Os robôs. E eu realmente recomendo muito. Ainda mais se você não tem tanto capital. Você pode fazer aquela famosa dobradinha. Que é, ô, eu tenho tempo para operar. Opera manual. Com o lucro do manual, joga aqui no robô. Eles viram ali uma conta minha ali com 150 mil de lucro. Claro que aquilo ali não é tudo meu. Mas eu ganho uma boa porcentagem daquilo ali para poder operar para eles lá no fundo, tá bom? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Deixe seu... O seu... Comentário aí, caso tenha alguma dúvida. Caso queira entrar para os nossos robôs. Tem um custo bem acessível aí para todos. Pode pagar em 12 vezes. Criando conta lá na corretora, lá com a nossa parceria. Tem uma diferença aí imensa, né? Um robô que custaria 2 mil dólares não vai custar nem mil reais. Mil e poucos reais, entendeu? Tem muito mais em conta. Caso você queira operar com nós. Caso você queira operar fora de mim, já vou te adiantar. Um robô desse meu aqui custa 2 mil dólares. Porque eu tenho validação, te dou consultoria, te faço um trabalho imenso. Tem pessoas que tem. Mas a grande maioria opta por ter o meu robô com a corretora Roboforex. Que você cria a conta na Roboforex. Cadastra lá com o link. E aí você pega o nosso robôzinho e opera por lá. Porque não faz diferença nenhuma. E detalhe. Ah, o que você ganha? Eu ganho por spread. Vou ser bem sincero contigo. Não tem que iludir ninguém aqui. Eu ganho por spread. Ah, mas e se acaso eu não quiser pagar para você? Você vai pagar para a corretora. Então eu não estou tirando dinheiro nenhum de você, tá? Eu estou realmente te ajudando. Eu não estou tirando dinheiro nenhum, absolutamente nenhum de você. Eu estou realmente te ajudando. Beleza? Aqui o robôzinho aqui, tudo certinho. Estou realmente te ajudando. Por que me ajudando? Porque eu estou fazendo um robô com 90% de desconto. Ou mais, 95% de desconto. Para que você tenha acesso a ele. Querendo, conta com o nosso link. Eu ganho uma fatiazinha disso daí. De tudo que você paga de taxa para a corretora. Eu ganho uma fatiazinha. Bem pequena. É muito pequena mesmo. É um negócio que eu estou pensando a longuíssimo prazo. É coisa que talvez vai ficar para o meu filho, né? Mas é uma renda que vai entrar aí no longo prazo. Não é nem no médio. É no longo prazo para mim. Mas para você, você já vai ter aqui imediato todo o suporte meu. Toda a parte de instalação. Caso você tenha alguma dúvida, eu estou ali dando suporte. Você recebe todo um passo a passo quando tem um robô desse meu. Tá bom? Lembrando que você pode testar também. Fazer os backtest do robô. Tudo certinho. Se você entende. Eu libero uma versão para você fazer apenas o backtest. E você gostando, você adquire. E começa a usar ele aí. E rende aí para você criar a sua própria fonte de renda. Separado, né? Daquilo que você faz. Sem precisar ficar na frente do computador aí por muito tempo. Tá bom? É isso aí. Você pode acompanhar pelo celular. Igual eu mesmo estou quando viajo. Tudo, né? Faço as minhas viagens aí. Para dentro, fora do país. Eu sempre acompanho tudo pelo celular. Bem tranquilo. Bem de boa mesmo. Zero pelo celular. Minhas posições. Que eu estou satisfeito. Desligo meu robô. Ligo meu robô. Por acesso a minha VPS pelo celular. E está tudo certo. Beleza, pessoal? É isso aí, então. Sucesso para você. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. E deixe o seu comentário. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.